Música H1 Notícias Música Dentro das comemorações dos 44 anos de emancipação político-administrativa de João Monlevade A Câmara Municipal da Cidade entregou a 45 pessoas o diploma de operário do ano E a outras 15 o de certificado de atuação comunitária otorgados pela Casa Legislativa A solenidade foi realizada na manhã deste dia 29 de abril no anfidiato Prefeito Antônio Gonçalves Outra homenageada na solenidade foi a artista plástica Vanda Loureiro Gomes Que recebeu o título de cidadão honorária moevadense O presidente da Casa, vereador José Arsênios de Magalhães O Zezinho Despachante destacou a participação dos homenageados E agradeceu ao apoio dos demais vereadores Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri